Saudações, gente bonita, Mestre Leide falando em Goiás, 7h40 da manhã, 25 graus, também na dona mãe, levar água, porque eles estão sem geladeira até terça, talvez chegue às sextas, compraram uma geladeira nova, claro, mas tem um hiato de tempo, né, entre a compra e a entrega, e gelo é o mínimo, então estou indo lá levar gelo. Bom, ontem foi um dia interessante do ponto de vista da gente meditar sobre geopolítica, e a primeira coisa que fica clara é a absurda inutilidade da ONU, sabe, a ONU ela tem servido basicamente como fantoche, principalmente para os interesses dos Estados Unidos, não sei se vocês se lembram daquele vídeo curto que eu mostrei sobre um drone grande da ONU que caiu na República Democrática do Congo, que estava carregado com armas e ouro, e sem falar a atuação vergonhosa, né, do Brasil, na época comandado por um dos golpistas, né, general Heleno, no Haiti, então a ONU, não vou dizer que ela não serve para nada, não, ela tem utilidade, ela piora as coisas, certo, ela piora as coisas, enfim, nós estamos tendo um genocídio em curso, transmitido pela TV ao vivo, e a ONU não tem feito absolutamente nada, nada, sabe, mas é para isso que ela foi feita, né, nós estamos aqui várias vezes, a história está com a gente, ela cria o Estado de Israel, e Israel, desde o início, desde a Anakba, viola direitos humanos em larga escala, e nunca foi feito nada, nada, a lei internacional vale para o planeta, não para o Estado de Israel, o que faz muito sentido, porque nós explicamos também com calma, né, com fontes, que não existe povo judeu, existe religião judaica, que é a religião que os europeus e norte-americanos não queriam sendo praticados nos próprios territórios, e aí arrumaram um jeito de mandar para uma colônia deles na Ásia, né, os praticantes dessa religião, foi o que aconteceu, certo, foi colonização, por simples, muitos, os portugueses, a partir de 1497, começaram a mandar para o Aleimar, e os espanhóis, a partir de 1492, fizeram a mesma coisa, a mandar judeus e muçulmanos, mas principalmente judeus, né, os muçulmanos saíram, em seguida derrota na guerra, começaram a mandar judeus e cristãos, cristãos novos para as Américas, para colonizar outras terras, né, mandaram algumas nobras e tal, né, ele é de crioula, em espanhol crioulo tem outra, tem outro significado. De toda forma, a América, o processo de colonização da América foi muito parecido, né, você extermina a população nativa, rouba todas as riquezas dela, envia para a Europa, que em última instância é a questão do que eles querem fazer, roubar a riqueza de gás, né, petrogás natural, na verdade, né, manda para a Europa. Então, é isso, exterminar a população nativa, roubar a riqueza, enviar essa riqueza para a Europa, basicamente o mesmo processo de colonização das Américas, certo? O mesmo processo de colonização das Américas é o processo que envolve o Estado de Israel. Não tem diferença substancial, não. Porque tem um hiato de tempo, né, a colonização das Américas foi século XVI para a Espanha, XVII para Portugal e Inglaterra, e foi isso, né, né, cem milhões de nativos das Américas perderam a vida, certo? Cem milhões perderam a vida. E o idioma, a cultura, a língua, né, claro, a mesma coisa que o idioma, perderam tudo, as riquezas, as cidades, perderam tudo, 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 perderam tudo. A Europa já fez isso uma vez. Depois, a Europa, na forma do Reino Unido, fez a mesma coisa com a Índia, só que dessa vez não ao custo de cem milhões de vidas, mas ao custo de trezentos milhões de vidas humanas, certo? Ela fez a mesma coisa na Índia, na China, mas cem milhões de vidas, fez a mesma coisa na África, ao custo de cem milhões de vidas, e está fazendo a mesma coisa no Oriente Médio. É só algo que a Europa vem fazendo há seiscentos anos. O fundamento do Ocidente é isso. Não tem nada de diferente. Como diz aquele sábio hebreu, Salomão, não há nada de novo sobre os céus. É mais do mesmo. Só que dessa vez, a gente está vendo, não nos livros de história. Estou vendo ao vivo, nas redes sociais. A TV não mostra, é claro. A TV não mostra. Você vê o que está acontecendo na frente, as câmeras de TV, só o Jazira mostra. As outras se calam. Mas a gente está vendo nas redes sociais, ao vivo. a gente está vendo. E o que a ONU tem feito? Nada. Absolutamente nada. Mais pessoas da própria ONU foram mortas nessa guerra, em um mês, do que em todas as outras ao longo da história. 80 funcionários da ONU perderam a vida. E o que a ONU faz? Nada. Absolutamente nada. Nada acontece. E isso é uma coisa que não espanta. Espantaria se a gente confiasse no sistema ONU. Se a gente acreditasse que a ONU tem um papel ligado a direitos humanos, preservação. Não. Essa é a bobagem que ela mesma fala. Mas a gente sabe que não. A gente sabe o que é a ONU. Para que ela foi criada? Por quem ela é dirigida? Certo? Certo? Então. Mas é uma lástima, cara. Uma lástima. Porque o mundo está mudando. O mundo está mudando. Vai mudar para sempre. Ontem, hoje, na verdade, eu dormi muito mal. Porque tem aquele lance de Nietzsche, né? Se você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. E é bem isso. Então, ontem, eu estava dando a olhar para os indicadores econômicos dos Estados Unidos, cara. Eles são horrorosos. Então, deixa eu mostrar umas coisinhas aqui para vocês. Eu venho falando muito bem porque o problema maior dos Estados Unidos é um aumento absurdo da dívida. Mas, ao invés de só falar, esse gráfico vai nos ajudar a mostrar o que está acontecendo. Eu também venho dizendo, ó, começou a ir embora, foi com a corda, no fim dos anos de 1970. Certo? Os Estados Unidos abandonaram a economia focada na produção industrial e começaram a financiarizar não só a economia do país, como a sociedade. Perfeito? Eu venho dizendo, venho repetindo as palavras do Michael Woodson. Uma dívida impagável não pode ser paga. E isso vai destruir a economia americana. E piora, porque a desdolarização em curso vai deixar as coisas ainda pior para os Estados Unidos. Não é Nigeria, não é Caracas, não é Cuba, não estão vendo La Habana, nada, nada de isso. É a cidade de Los Ángeles. Miles e miles e miles de tiendas de campaña estão instaladas na cidade, na cidade que era a meca do cinema, e que agora se ha convertido em uma película de terror, em Walking Dead. É outra das mostras das cidades que se estão autodestruindo em Estados Unidos. Vamos a indagar o que está acontecendo, porque isto, para quem não está familiarizado com o que está acontecendo em Los Ángeles, em estas cidades, é verdadeiramente impactante. Eu quero traerlo ao canal porque apenas está contando esta realidade. Em Espanha, por exemplo, não se tem nem a menor ideia. Desde logo que quando um pensa em Los Ángeles, desde logo que se lhe vem à cabeça todo o que era, e todo o que nos contou o cinema, acerca desta cidade, a cidade das estrelas. Que é o que aconteceu? O que aconteceu agora? Se houve a estrela? Por isso, será que o cinema? Vamos ver. O cinema está estrelado. O Brasil está desmoronando. O ocidente está desmoronando. Só que parece aqueles caras, que ao ver que dançaram, que a casa caiu, estão querendo levar os outros juntos, só querendo levar o mundo junto com eles, o capitalismo, cara, deu o que tinha que dar, não tem mais salvação, o ocidente, o tempo dele nessa terra, também já passou, certo, o ocidente, eu repito assim, o ocidente é o que? A civilização do capitalismo, o capitalismo é o sistema econômico, a democracia burguesa é o sistema político, é isso, já deu, eu fico tão transtornado, a gente fica tão transtornado que, sabe, nem, não é que eu fico pistola, às vezes eu fico nervoso, mas como você fica, cara? Acho que o único sentimento legítimo diante do que está acontecendo, mais até do que a indignação, é a tristeza, porque cara, são crianças, quatro mil delas já, aí você tem que lidar com determinadas pachorras, né, o embaixador de Israel, acho que apesar da Globo ter tentado, Globo, Estadão, né, imprensa, claro, ter tentado maximizar o fato, né, a palhaçada lá do terrorista, do governo, aí quando ele viu que não deu muito certo, ele, é, o Bolsonaro apareceu do supetão, que supetão, que nada, mentiroso, estava lá o nome dele, como é que ele apareceu do supetão, eu tinha uma plaquinha com o nome dele, como é que você coloca uma plaquinha com o nome de quem vai aparecer do supetão, mas pelo amor de Deus, além de mentiroso, além de mentiroso, é um covarde, admita, que chamou o processado por terrorista, processado por terrorismo, para conspirar, acho que é um desvio que não, a reação do Flávio é que o dino foi enérgico, e que nas redes sociais a coisa só pegou entre o gado, né, mas o gado, tadinho do gado, o gado compartilha qualquer coisa, o gado repercute em qualquer coisa, isso alimenta o gado, certo, isso alimenta o gado, o gado gosta, ele precisa, né, o gado não tem conceito mais não, esquece, aí ele inventou essa, é, apareceu do supetão, aham, é hora de processar o Bolsonaro, né, porque na verdade o primeiro processo que ele foi condenado, segundo, né, o processo que ele foi condenado foi exatamente por isso, chamar o embaixador para mentir, no caso foi colocar o sistema eleitoral brasileiro em cheque, segundo a condenação do bolso foi exatamente por isso, mas ele não aprendeu, né, o Bolsonaro, o que que ele está fazendo livre, sério, ele não tem cargo, qual que é o problema, por que que ele ainda está solto, por que que ele está livre, por que que ele não está na cadeia, se ele já estivesse preso, um punhado de coisa teria sido evitado, certo, o cadê, ele é na cadeia, cara, mas vai lá, né, vamos acreditar, no sistema, devido processo legal, aquele que condenou o Lula injustamente, manteve ele quase 600 dias preso, aquele que depois é um presidente honesto, que colocou um golpista na presidência da república, com o supremo, com os militares, com tudo, vamos acreditar, claro, vamos acreditar, é que o bolso vai para o lugar que ele deveria estar, segundo a lei, né, mas enfim, de toda forma gente, vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos, não é a primeira vez que Israel faz isso, finalmente estão limpando, não é a primeira vez, o ruim é que limpa essa porra abraçadinha, né, não é a primeira vez, não sei se vocês se lembram, ainda no governo Obama, o mesmo Netanyahu foi, é, se convidou, né, foi convidado pelos republicanos, para fazer uma explanação lá, né, e claro que o Obama não autorizou, e ele foi assim mesmo, cara, foi assim mesmo, falou merda o tanto que quis para o congresso americano, na época dominado por republicano, beleza, cara, então se o Netanyahu fez o que fez nos Estados Unidos, não vai ser no Brasil, que ele vai deixar de fazer, né, cara, achar que, o governo brasileiro, ele tem uma mistura de síndrome de poliana, né, síndrome de poliana, achar que vai ficar tudo bem, deixa, ele é um malvado, no fim o mal perde, mas é aquele tipo de coisa, repito, Netanyahu fez a mesmíssima coisa nos Estados Unidos, por que que faria diferente no Brasil? Ele está acostumado com impunidade, nota de repúdio não vai deter o Estado de Israel, nota de repúdio não vai deter o Netanyahu, então, quando eu falo que a gente tem que estar preparado, inclusive emocionalmente, é sobre isso, cara, é sobre isso, entenderam? É sobre isso, nota de repúdio não vai deter o Netanyahu, nota de repúdio não vai deter o Estado de Israel, nota de repúdio não vai parar o que está acontecendo com as crianças em Gaza, então, vocês sabem qual que é a solução, aí perguntam, quem vai executar? Esse aqui é o problema, essa aqui é a questão, né, tá, a gente sabe que nota de repúdio não resolve, a gente sabe que a ONU é parte do problema, que, portanto, dela nunca vai vir uma solução, certo? Então, como é que vai ser resolvido? Bom, isso a gente sabe também, qual que é o único jeito de resolver. Mas, quem? Até agora, o candidato mais provável são os próxias do Irã. Síria, Líbano e Iêmen, Hezbollah, Nalan, Salah e Osrutis. Certo? Provavelmente serão esses. Porque os árabes, cara, os árabes, os árabes, os dirigentes árabes, eles não gostam de povo. Nem que sabe o que é povo. Aqueles emires lá, dos Emirados Árabes Unidos, aquelas monarquias de Bahrein, Catar, Árabes Sauditas, Alman, Kuwait, Jordânia, não sabem o que é povo. Não está nem aí. Não gostam dos palestinos. Porque eles são pobres. Que vivem numa terra pobre. Então, eles não ligam. Os iranianos até estão realmente dispostos a fazer alguma coisa por motivos outros de natureza religiosa. E o Erdogan? O Erdogan é um cara que tem que ser compreendido. O Erdogan está fazendo... Está falando alto ou está fazendo um jogo duplo? O Erdogan... O Erdogan... É difícil analisar. Porque você fala assim, ó... O Erdogan está chamando o povo e tal, retórica. Mas, ao mesmo tempo, a maioria dos ataques é contra o povo palestino, apoiado pelos Estados Unidos, está saindo de bases voltando à Turquia. em Klerk, né? Mas aí você pensa, qual o controle que o Erdogan tem sobre essas bases? Ele não tem controle sobre essas bases. As bases são do OTAN, portanto, são dos Estados Unidos. Então, eu venho até... Acho interessante a análise e tal. Falar, o Erdogan está fazendo jogo duplo. E eu não diria. Está fazendo jogo claro. Só que o que muitos analistas não entendem são as limitações. Olha, cara, são... 8 da manhã. 8 da manhã. E as 11 horas já estão abertas. Porque o dia está amanhecendo 5 e meia. E o sol... Olha lá, a loja está bem... Bem torrente. Certo. O sol já está alto aí. Nesse céu azul, azul, azul. Olha o céu azul. Absolutamente azul. Isso é bonito. Mas, para a gente que mora aqui, só porque com o sol desse, significa... hoje vai chegar perto de 40 graus. por isso que eu estou indo trazer gelo para o meu bando, né? Porque é pai para essa geladeira. É só para os dias. E a gente já morou na roça, sem eletricidade. Então, a gente sabe como se virar. Mas, na roça, a gente tinha uma bica. Trazer água direta nascente, geladinha, fresquinha. Nascente era no Morro da Serra da Mangabeira, mais de mil metros de altitude. A água vinha geladinha. Então... E não fazia tanto calor, né? E não preciso dizer que... O clima de hoje não é o clima de 35 anos atrás. O planeta esquentou muito. Então... Claro que fazia calor. Evidente, né? Fazia calor. Mas, não tanto. E a gente tem água da bica. Agora, é óbvio que não tem água da bica. Peraí, peraí, peraí. Não tem uma manga, não, tá? Amassada. Certo. Então... Preciso de um gelinho. Coloquei no primeiro... No frio, pra dormir, né? Pra levar gelo. Aproveita e cumpra o pau. E eu fico, mais uma vez, pensando em Gaza. O Gaza é mais quente do que aqui. E tem muito menos água do que aqui. Os israelenses não tiraram só comida. Remédio, hospital, ambulância. Eles tiraram a água daquela gente. Tiraram a água daquela gente. E no único posto que ainda tinha, jogar lixo. Cara... Você pode pensar que gente desalmada, não? É que gente impune. Eles não fazem isso porque são maus. Porque são perversos. Eles fazem isso porque não tem punição. Essa que é a questão. É a punição. Se não tem... Vocês nunca são punidos. Não interessa o que eles façam. Por que que eles deixariam de fazer? Né? E aí voltamos ao caso do Erdogan. O... Vinçalmã não tem tantas limitações. Ele é esplendorosamente rico. E... Pela quantidade absurda de petróleo que a Arábia Saudita produz e controla porque um punhado de países é a Emirada dos Árabes, Quartes, Bahrein, Catar, não se atreveriam a desafiar a Arábia Saudita. Então não é só o que a Arábia Saudita produz. É o que ela controla. Então a Arábia Saudita tem... O Vinçalmã não é uma democracia. Ele tem plena liberdade para fazer o que ele quiser. Então o Vinçalmã não faz porque não quer. Certo? Idealmente, ele manteria os Estados Unidos. Ele só não vai manter, ele vai abandonar os Estados Unidos. Escrevam isso. Porque quem manda do mundo agora é a China. Os Estados Unidos não têm capacidade de continuar comprando petróleo da Arábia Saudita. O país está fundado em dívida. A economia está em recessão. A economia está em frangalhos. E não vai recuperar. Os Estados Unidos nunca mais vão recuperar a capacidade industrial. Ele depende de imprimir moeda e comprar as coisas com esse pedaço de papel que não vale nada. Não dei lastro em nada. Certo? O que eles exportam? O que os Estados Unidos exportam? Qual foi a última vez que você comprou um produto feito nos Estados Unidos? Não comprou um produto dos Estados Unidos, não. Que teve em Miami, por exemplo. Não. Produto feito nos Estados Unidos. Não tem mais. Não tem mais. Ah, é, pô. Feito na China. Tudo é feito na China. Ou no México, ou na Indonésia, ou no Paquistão, ou na Malásia, ou em Taiwan. Os Estados Unidos não fazem mais nada. Então, qual que é a utilidade dele para o sistema produtivo mundial? Nenhuma. Por isso que eles investiram na especulação. Eles não têm mais como concorrer. Não são uma economia competitiva. Aliás, deixa eu mostrar para vocês o que são os Estados Unidos. Vejam a decadência do setor imobiliário. As pessoas não estão conseguindo comprar. Hoje, os Estados Unidos são isso, cara. Os Estados Unidos são isso. Sabe? O Arábia Saudita não vai ficar do lado deles. É óbvio que não vai. Mas também não vai se movimentar muito para ver a casa cair. Deixar as coisas acontecerem. No fim, quando o eixo da resistência apoiado pelos próxicos do Irã tiveram milímetros da vitória, você pode ter certeza que aí a Arábia Saudita entra. Que nada tirou da minha cabeça que o objetivo deles é tomar a Jordânia. E uma vez tomada a Jordânia, Jerusalém Oriental. porque aí a Arábia Saudita fica com as três cidades mais importantes do Islã. Meca, Medina e Jerusalém. Nem que seja a parte oriental. Certo? A Jordânia é dessa. Agora, enquanto isso, as cenas que a gente vê todo dia vão continuar acontecendo. Já está chegando em 12 mil, né? quantas eu previ 200 mil. Tenta faltar muita coisa. Muita coisa. Falta muita coisa. Mas, o que não pode faltar é a humanidade. Nossa, deles não vai ter. A gente tem que estar preparado. E é só isso. Queria terminar com a mensagem de esperança, mas eu serei hipócrita. Não tem esperança. Nenhuma esperança. Nada de bom foi vindo de lá. Nada de bom foi vindo da ONU. Nada de bom foi vindo dos vizinhos árabes. Pelo menos, não por enquanto. Mas, o pior, por pior que seja, sempre acaba. Não chega a ser uma esperança. mas, pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos, não é? Então, como você accounta por essa distância, onde você assiste um país e acusando o outro de genocídio, quando o país que você assiste tem sistematicamente matou tantos mais pessoas em um mês? Essas circunstâncias são totalmente e completamente não as mesmas, e para fazer uma comparação assim, candidamente, é incrível. A sociedade israelense tem se envolvido com espéras, com pães, não só pães físicas, mas também pães mentais. Eu não quero entrar nisso porque é outra leitura, mas vou dar apenas os três princípios que nos israelis a viver tão facilmente com essa realidade brutal. A. Muitos dos israelis, se não todos, acreditam profundamente que somos a pessoa escolhida, e se somos a pessoa escolhida, temos o direito de fazer o que queremos. B. Houve mais ocupações brutais na história, houve ainda mais ocupações na história, até mesmo que a ocupação israelense chega a um bom record, mas nunca houve na história uma ocupação que o ocupador se apresentou como a vítima, não só a vítima, mas a única vítima por aí. Isso também permite qualquer israelista viver em paz, porque somos vítimas. O outro dia, o professor Falk falou sobre essa estratégia dual de Israel, de ser vítima por um lado e manipular o outro, depois do que aconteceu em Paris e em Copenhague com os terroristas terroristas, Benjamin Netanyahu veio com a ideia de que todos os jews devem vir para Israel. É o lugar mais seguro para os jews no mundo, é uma salvagem para os jews no mundo. O que é errado, porque Israel hoje é o lugar mais perigoso para os jews no mundo. Mas vamos colocar isso em cima. Foi apenas 24 horas depois que ele disse que Israel era uma threatção existencial sob a bomba de bomba iraniana. E eu me perguntava, como poderiam se chamar os jews para vir e entrar a esse projeto suicídio quando os iranianos vão para bombas? Mas em Israel, tudo acontece e as declarações foram acertadas como a única verdadeira. E aqui eu chego ao terceiro set de valores que nos israelis a viver em paz com a ocupação. E esse é talvez o mais crucial e o pior. Nós falamos de vítimação, falamos de pessoas escolhidas. Quando eu falo de vítimação, isso vai sem dizer que temos que mencionar o holocausto e a desculpação, a senhora Golda Meir, que a júria americana tinha exportado para Israel. Ela disse uma mulher desculpação, que depois do holocausto, os jews têm o direito de fazer o que querem. Mas o terceiro set de valores é o mais perigoso, e isso é a sistemática desculpação dos palestinos, que nos israelis a viver em paz com tudo, porque se eles não são seres humanos como nós, então não há realmente uma questão dos direitos humanos. E se você se desculpa na pele de quase todos os israelis, você vai encontrar lá. E quase ninguém vai tratar os palestinos como seres humanos como nós. Eu escrevi uma vez que nós tratamos os palestinos como animais, e eu recebi tantos letras protestantes das organizações dos direitos humanos, e certamente assim. Mas, ao final do dia, quantos israelis nunca tentaram, por um momento, se colocaram no lugar dos palestinos, por um momento, por um dia? E eu quero te dar dois exemplos que eu vou demonstrar. Muitos anos atrás, eu me entrevistava o primeiro candidato para o Primeiro, Ehud Barak, e eu me perguntava uma pergunta que eu tentava perguntar em qualquer ocasião. Mr. Barak, o que teria acontecido se você se tornou um palestino? E Barak me deu, então, a única resposta honesta que ele poderia me dar. Ele disse que eu teria participado da terror organização. O que mais ele teria feito? Ele se tornou um poeta, ele não sabe escrever poemas. Ele se tornou um pianista, ele é um bom pianista, e eu pergunto se ele se tornou um colaborador, porque ele é um lutador. E isso se tornou um escândalo. Porque como você tentava colocar Ehud Barak para pensar o que teria acontecido se ele se tornou um palestino? E o segundo incidente, brevemente, o segundo intifada, a cidade de Janin, a cidade mais feita da West Bank, real total siege. Eu vou sair de Janin. Eu venho ao checkpoint. A ambulância palestina está parando lá com as luzes rosas. Eu estarei por ele. Ninguém pode sair de Janin nesses dias. Ninguém pode sair de Janin. E eu pergunto. Os soldados estão jogando bagamon na caixa. Normalmente, eu sei. Eu sei. Eu sei. É melhor que eu não se encontrei em confrontação com os soldados, porque isso sempre acontece muito ruim. Então, eu estarei no carro. Mas, depois de 40 minutos, eu não consegui levar isso. E eu fui para o carro. Eu fui primeiro para o ambulância palestina. E eu perguntei. O que vai acontecer? Ele me disse que é a rotina. Eles me deixaram esperar uma hora até chegar para o ambulância. E eu não consegui levar isso mais. E eu fui para os soldados. Isso se tornou uma confrontação. Mas a pergunta que eles perguntaram, que realmente levam para dirigir a arma para mim, foi uma. O que teria acontecido se seu pai estarei em esta ambulância? Isso os preocupou. Eles perderam o controle. Como eu puder comparar entre seu pai e os palestinos na ambulância? E esse set de pensamentos, que eles não são seres humanos como nós, que nos Israélios, a viver em tanta paz, com esses crimes, com esses crimes, por tantos anos, com perder qualquer tipo de humanidade, a humanidade. Values. Eu ouvi hoje, as pessoas falam sobre valores judeis. Eu devo ser francamente com vocês. Eu não sei quais são os valores judeis. Eu sei quais são os valores universais. Vamos não entrar nisso, realmente. Obrigado. 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 Obrigado.